Oi gente, acabo de sair da atividade da Sky junto com Atados, que tem a ver nos dias de hoje com refugiados e eu como representante professor do Abraço Cultural eu quero agradecer por uma ação tão linda, por uma ação tão reconfortante para mim. Olha, falar do meu país já traz uma saudade enorme, mas também conhecer sobre a cultura brasileira, também conhecer sobre tantos estados, eu tive a oportunidade de compartilhar com cinco pessoas maravilhosas, todo mundo fez uma apresentação linda para a gente, para a gente conhecer, para a gente de verdade ter aquele aprendizado do Brasil. A gente está aqui meio que de paraquedas, eu como estrangeira, como refugiada, a gente está aqui meio que de paraquedas e me termina sabendo onde que é o pão de queijo que a gente come, onde que as festas de São João, festas juninas e tem um brasileiro, tem um brasileiro que fale disso para a gente e que fale isso com tanto amor e com tanto carinho, pois só a gente pode retribuir com mais amor e com mais carinho. No nome de uma venezuelana para o povo brasileiro, muito obrigada, muito obrigada Sky, muito obrigada Atados e obrigada também ao Abraço Cultural que é a minha família e sempre disposta para fazer mais e mais coisas, gente. Obrigada!